A população brasileira já ultrapassa os 202 milhões de habitantes, segundo o IBGE. Três estados da região sudeste concentram 40% da população. O repórter Rodrigo Piscitelli tem os detalhes desse levantamento. Rodrigo, em São Paulo, continua aí liderando, né? Boa noite. Exatamente, William. Boa noite a você, boa noite a todos. Aqui em São Paulo, são 44 milhões de habitantes. Desde a última estimativa do IBGE, de julho do ano passado, a população brasileira aumentou em 1 milhão e 700 mil pessoas. Veja na reportagem. O levantamento mostra que os municípios que apresentam o maior ritmo de crescimento são os de médio porte, que tem entre 100 mil e 500 mil habitantes. Eles são importantes centros regionais nos estados e, por isso, atraem muita gente de outras cidades. E isso aumenta a concentração populacional. Mais da metade da população está concentrada em apenas 5,4% dos 5.570 municípios do país. São Paulo é a cidade mais populosa, com 11 milhões de habitantes. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com 6 milhões. Na outra ponta, das cidades menos populosas, estão Borá, no interior de São Paulo, com 835 habitantes, e o município de Serra da Saudade, em Minas Gerais, com apenas 822 moradores. Segundo estimativas do IBGE, nas próximas décadas, o número de jovens deve diminuir e o de idosos aumentar no país, devido ao aumento da expectativa de vida do brasileiro, que passou de 75 para 81 anos. Em 2042, o número de óbitos deve superar o de nascimentos. A projeção do número de habitantes é feita todos os anos pelo IBGE, a pedido do Tribunal de Contas da União, e serve de base para o repasse de recursos federais aos 5.570 municípios brasileiros. Voltamos ao estúdio com você, William.